Hoje eu vim filmar aqui o bairro Já fiz o vídeo, agora vim até aqui na ponta e ver o rio Mostrar do outro lado um pouco aqui Em breve eu vou estar colocando esse vídeo aqui também Mostrando mais um bairro da cidade de Tatuí Começando com mais um vídeo Hoje eu vim filmar o bairro Americana Mais um bairro fora da cidade de Tatuí Um bairro bem grande Vou passar por essa rua aqui Esse bairro aqui é um bairro maior do que eu pensei Um bairro muito bem organizado Eu achava que era um bairro menor É a primeira vez que vim aqui Um bairro todo de calçamento Vou mostrar um pouco por aqui então Uma unidade de saúde ali É a primeira vez que venho nesse bairro Gostei bastante Passar por algumas ruas Um bairro bem tranquilo Vou até lá embaixo novamente Vi também algumas casas à venda por aqui Na frente o ponto de circular Vou passar agora em frente ao Pantanal Pantanal Country Club Esse é o bairro Americana Saindo de Tatuí Fica depois do Lírio Aqui uma quadra de esportes Pessoal brincando ali Igreja Congregação Cristã Seguir nessa rua aqui agora Depois vou voltar nessa mesma rua Vou mostrar até o final lá Conhecendo mais um bairro fora da cidade Vou fazer o retorno Vou subir nessa rua direita agora Uma capela aqui na frente Você que não é inscrito no canal Se inscreva Deixe seus comentários Mais uma chácara ali à venda Vou subir até ali em cima Fazer o retorno aqui Ali já é estrada de chão Tchau 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 Olha a chácara aí à venda Com casa e piscina Agora vou por aqui Voltei lá na frente também O templo da família Mais uma casa venda Aqui um lugar que vende lanches Igreja Brasil para Cristo Tatuí tem bastante bairros bons Retirado da cidade Bairros de chácaras E esse é o bairro americano Já filmei vários outros bairros também Vou fazer o retorno agora Vou mostrar um pouco de chácaras Que tem na beira da pista O ônibus escolar Aqui tem um campinho de futebol Aqui também tem mais um terreno à venda Para quem quer morar em um lugar sossegado Em um lugar de chácaras Esse é o bairro americano Tatuí Vou passar agora sobre o rio Tatuí De um lado o rio Tatuí Do outro lado o rio Sorocaba Estou voltando embora agora Mostraram as chácaras Que tem por aqui também Várias também à venda Bairro americano Deve ficar uns 8 a 10 quilômetros Do centro da cidade de Tatuí O acesso do centro até o bairro também é bom A pista é boa É uma pista asfaltada Chácaras em construção também Você que não é inscrito no canal Se inscreva Deixe seu like Seus comentários Eu procuro responder todos os comentários também Mostraram um pouquinho desse bairro aqui na frente Bairro Bambuzal Aqui tem uma capela Umas chácaras por aqui também Aqui do meu lado esquerdo Umas casas em construção ainda Esse é um bairro bem próximo do bairro americano Passaram nessa rua aqui de baixo Vou por essa aqui Vou passar na outra ali Vou por essa aqui Vou passar na de cima Subir por aqui Lugar ali onde vende salgadinhos Refrigerante E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou subir até ali em cima fazer o retorno para casa Mostrar mais uma parte aqui Vou até ali próximo daquelas construções Fazer o retorno agora Então é isso, mostrei agora um pouco do bairro Bambuzal também Um bairro de chácaras Próximo do bairro americano, Tatuí A CIDADE NO BRASIL Seguir agora sentido lírio As pessoas que compram chácaras por aqui Geralmente são pessoas que vêm da cidade grande, da capital Preferem comprar uma chácara no interior Ter mais um pouco de tranquilidade Aqui mais algumas chácaras também E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ali na frente fica a gralha azul A fábrica de estofados Vou passar em frente ali agora Fica ali na parte de cima Essa aqui é uma pista muito boa Ali em cima fica a gralha azul Por aqui agora vou sair lá no lírio Aqui à direita sai na SP129 Próximo da fábrica de vidro Aqui uma área de lazer com campo de futebol Clube Sindicato dos Metalúrgicos Já estou agora passando próximo do Jardim Lírio Já filmei aqui também Aqui está o Jardim Lírio Aqui está o Jardim Lírio Aqui está o Jardim Lírio Reserva dos Peixes São três condomínios Passar quase em frente ao condomínio agora A entrada para os três condomínios Então é isso Agora vou fazer o retorno para casa Esse foi mais um vídeo Se você gostou Deixe seu like Até o próximo E aí 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 E aí